Vou pelos teus passos, com amor e outros laços, que preciso de ligar para te sentir. Sigo atrás de ti, por querer sonhar o que já vi, a relembrar, a só ficar e a querer. Vou pelos meus passos, procurar os teus abraços, que preciso de enlaçar, sem resistir. Corro atrás de ti, para encontrar o que perdi, e mais depressa, ficar ao lado, e então subir. Ando por vontade, vivo de amor, mato a saudade, respiro o som que é um barco pelo ar. Rio-me aos teus braços, desprendendo-me dos laços, sou a ave que aprendeu a navegar. Marco a ferro e fogo, a mesma carta, ao mesmo jogo, sem te ganhar, sem te empatar, sem te perder. Mas tu, como é costume, deixas ficar só um perfume, para eu lembrar, para eu sentir, para eu viver. E se não vai por aí. Marca o céu e foa a mesma carta, o mesmo jogo, sem te ganhar, sem te empatar, sem te perder. Mas tu, como eu estou, deixas ficar só o perfume, para eu lembrar, para eu sentir, para eu viver.